Fala galera, tudo bom com vocês? Aproveita aí já, inscreva-se no nosso canal que é Enem por Matheus Prado, senão para não esquecer, já falo de cara logo para a gente nem esquecer, curte aí o nosso vídeo, curta os outros vídeos, deixe seus comentários, participe, tudo bem? E olha lá, separei aqui uma questão para a gente comentar, que é da competência número 6, né, da Linguagens e Códigos, e é um texto que fala sobre Manuel Bandeira, ele explica, fala sobre a obra e vida de Manuel Bandeira e o texto traz o seguinte, que ele era filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura, né, por causa da tuberculose, mas a iminência da morte não marcou de forma alguma sua obra, embora em seu humor lírico, haja sempre um toque de funda melancolia e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez até no erotismo. Tradutor de autores como Proust Shakespeare, né, esse nosso Manuel traduziu mesmo, foi a nostalgia do paraíso cotidiano, mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de um país imaginário, nossa cocanha perdida, né, passargada, né, vou-me embora, lembram disso? Vou-me embora para passargada, não, não, então pesquisa, certo? Google.com.br Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já fez também em versos. A coesão do texto é construída principalmente a partir do? Letra A, repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto? Não, né? Letra B, substituição de palavras por sinônimos como lúgubre e morbidez, melancolia e nostalgia? O que tem a ver substituir a palavra por sinônimos? Não tem nada a ver. Letra C, emprego de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, como sua, seu, esse, nosso, ele, opa! Sim, tem bastante pronome, vocês viram que ao longo do texto que eu fui lendo, parece que os pronomes se destacam na leitura? Letra D, emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e períodos que compõem o texto. Sobre o que são conjunções subordinativas? Conjunções subordinativas são pequenas palavrinhas que unem orações subordinadas. E o que são orações subordinadas? Orações subordinadas são aquelas orações que dependem uma da outra para ter sentido. São orações que sozinhas não têm sentido. Toda oração subordinada depende de uma oração principal para ter sentido, né? Que articula as orações e períodos que compõem o texto. Não, né? Não é só o emprego das conjunções que gera essa questão da coesão do texto. Letra E, emprego de expressões que indicam sequência, progressividade, como eminência, sempre e depois. Eu vou ficar com a alternativa C, que é o emprego também dos pronomes, apesar das conjunções servirem para unir frases e orações e também estabelecerem questão da coerência. Mas como é que os pronomes estão muito evidentes ao longo do texto inteiro, utilizando vários, vários pronomes, não percebo tantas conjunções? A alternativa correta é a alternativa C. Muito fácil? Quer saber mais? Então entra lá, www.guienem.org.br E você vai ter acesso a um material exclusivo, feito com muito carinho para você. Um grande beijo, até uma próxima. E você vai ter acesso a um material exclusivo, feito com muito carinho para você.